Moderna e com a estrutura diferenciada, para melhor atender a população de Balsas e de todo o sul do Baranhão. Assim veio a nova Esquina do Chope. A inauguração da Esquina do Chope aconteceu nesta última quinta-feira, dia 18, com a presença de convidados e colaboradores da nova esquina. Teve uma cerimônia de inauguração. A história de sucesso da Esquina do Chope foi contada. Teve também o momento da palavra de Deus e agradecimentos à grande conquista. Emocionado, o empresário Eberlon falou sobre o sucesso da Esquina do Chope e também sobre a construção de um dos melhores espaços de entretenimento de Balsas. Olha, é uma gratificação enorme. Eu comecei isso aqui do zero. Sem muito apoio, só apoio mesmo da minha família, dos meus funcionários. Mas eu botei uma meta na minha vida. Eu disse, eu vou construir uma Esquina do Chope. E hoje eu entrego essa Esquina do Chope para Balsas com muito orgulho, cara. E muito gratificado. Até sem palavras, porque eu estou muito emocionado. Muito emocionado mesmo, porque tudo que foi feito aqui foi feito com muito amor, carinho. E pensado sempre no melhor, em atender os clientes. E hoje a gente realizou isso. Então é muito gratificante, estou muito feliz. A nova Esquina do Chope oferece o melhor cardápio da cidade. Vinhos diversos. Uma grande variedade de uísque. Cerveja. Atendimento humanizado. Um espaço kids. Área interna, climatizada. Área externa. E um grande estacionamento próprio. Olha, a Esquina do Chope hoje, ela conta com um ambiente climatizado, um espaço de criança muito amplo. Nós temos uma área aberta, uma área climatizada, um espaço de shows, uma decoração incrível, um requinte que nós não tínhamos. Uma casa que realmente Balsas precisava. Grande, aconchegante, que pode atender muitas pessoas da melhor forma possível. E não deixa a desejar para nenhum lugar do sul do Maranhão, a região dessas capitais. É uma casa que veio para ficar com muito bom gosto, feito com muito carinho. A programação de inauguração segue nesta sexta, sábado e domingo com o Musical Vivo. Hoje foi uma cerimônia mais voltada aos funcionários e alguns fornecedores. Já vai ter um showzinho aqui, um showzão na verdade, com o Felipe e Matheus de Araguaína. Sábado tem uma programação com o Júnior mais. E domingo, para fechar a inauguração, forró do Pegador. Os convidados parabenizaram o empresário Eberlon pelo espaço que veio para fazer a diferença em Balsas. O Balsas está de parabéns, o Eberlon, esse grande empreendedor que teve a coragem de criar isso aqui e fazer isso acontecer. E nós, como Casa da Cerâmica, fomos parceiros e seremos parceiros das grandes obras aqui em Balsas. Parabenizar o Eberlon, parabenizar o Esquina do Shopping, todos os seus colaboradores. Empreendedor nato, toda a história da Esquina do Shopping aqui coincide com a história até da nossa administração. Então a gente vem aqui prestigiar, parabenizar, porque investidores, empreendedores como o Eberlon, eles dão exemplo para outros que estão fazendo também por nossa cidade. Crescendo esse setor que é tão importante de prestação de serviço, de restaurante aqui para o nosso município. Parabéns, Esquina do Shopping, parabéns aos colaboradores e ao Eberlon, nosso amigo e grande empresário aqui da nossa cidade. A Esquina do Shopping conta com fortes parcerias para melhor atender a população. Inclusive, com grande telão de LED para anunciar as mídias em alta qualidade. É uma grande satisfação participar desse projeto, projeto esse que foi muito bem pensado, como foi dito aí durante todos esses meses aí, que Balsas receberia um presente. E hoje está recebendo e nós estamos nesse projeto engajado também com esse painel P2, aliás, P3, para poder proporcionar para os nossos clientes também poderem divulgar suas mídias, seus produtos aqui conosco. Então é um projeto que a gente também caprichou com um painel de alta qualidade para estar junto aqui no Novo Esquina do Shopping e realmente apresentar para esse público que merece essa qualidade que está sendo apresentada aqui hoje. Obrigado.